A importância da autodisciplina na formação de um tripulante da Frota Estelar Na série Jornada nas Estrelas, a autodisciplina é um valor fundamental para aqueles que desejam se tornar tripulantes da Frota Estelar. A capacidade de manter a disciplina pessoal em um ambiente de alta pressão e incerteza é crucial para garantir a segurança e o sucesso da missão espacial. Os tripulantes da Enterprise são treinados para terem um alto grau de autodisciplina, seja através de treinamento físico, psicológico ou técnico. Eles precisam ser capazes de seguir ordens com precisão e manter o controle emocional mesmo nas situações mais extremas. Isso é especialmente importante quando se trata de decisões que podem afetar a vida de toda a tripulação e a conclusão da missão. Além disso, a autodisciplina também é necessária para a sobrevivência a longo prazo no espaço. Os tripulantes precisam ser capazes de cuidar de si mesmos e uns dos outros, lidando com situações de emergência e mantendo a saúde física e mental em um ambiente desafiador. A autodisciplina também é fundamental para manter a produtividade e a eficiência, já que a tripulação trabalha em um ambiente de alta tecnologia onde cada membro deve estar atualizado em seu trabalho. Em muitos episódios de Jornada nas Estrelas, A importância da autodisciplina é ilustrada através de histórias em que a tripulação deve superar seus próprios desafios pessoais para cumprir a missão. Por exemplo, o capitão Kirk precisa aprender a controlar seu temperamento e agir de forma mais racional. Enquanto o personagem Spock precisa equilibrar suas emoções humanas e sua lógica vulcana para tomar decisões importantes. Além disso, a autodisciplina também é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dos tripulantes. Através da disciplina pessoal, eles podem aprimorar suas habilidades, adquirir conhecimentos e tornar-se cada vez mais eficientes em suas funções a bordo da Enterprise. Isso não só aumenta sua utilidade para a tripulação, mas também sua segurança pessoal. Em resumo, a autodisciplina é um valor fundamental para a formação de um tripulante da frota estelar. É essencial para garantir a segurança e o sucesso da missão espacial, bem como para a sobrevivência a longo prazo no espaço. A autodisciplina também é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional dos tripulantes, tornando-os cada vez mais úteis e seguros. Em Jornada nas Estrelas, a importância da autodisciplina é ilustrada através de histórias em que a tripulação deve superar seus próprios desafios pessoais para cumprir a missão.